Busson, tá bom? Perfeito. Gente, bom dia. Finalmente estamos aqui no último dia da Cubs Party. Essa aqui pode parecer que não, mas eu acho que é uma mesa histórica, porque na verdade tem pessoas assim que dificilmente vêm pra dar palestra, né Sr. Garrete? Vocês não sabem como é difícil trazer esse cidadão pra cá, senhor. Eu já tentei umas duas vezes e agora ele finalmente veio. É uma mesa sobre a história dos videogames. Ela já tá até bem animada, né, a mesa. Eu vou ser o mediador, eu tenho o prazer e fiz questão de vir aqui pra ser o mediador dessa mesa, tá gente? Eu vou querer que cada um se apresente, porque como são muitas pessoas, cinco minutos pra se apresentar e dizer um pouquinho da história de vocês nesse mundo dos games, tá? Eu gostaria de uma salva de palmas então pra nossa querida mesa. Podemos então começar de lá pra cá, então, por favor. Tá desligado. É embaixo. Bom dia, meu nome é Gessel Assunção Júnior. O pessoal me convidou aqui pra essa mesa em função da minha idade avançada aí, porque quando surgiram os videogames no Brasil, eles eram tudo crianças, então é saudade da infância, né, que faz eles colecionarem esses videogames antigos. Eu sou de outra época, me lembro do que veio antes dos videogames, das diversões mecânicas e tudo mais. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Quando eu tava no colegial, ainda não era comum ter videogames no Brasil. Isso foi em 1979, eu construí pra Feira de Ciências do Colégio um videogame baseado em microprocessador. Então foi aí que comecei a me envolver, né? E é claro que eu adorava jogar. Naquela época, se você queria jogar, você tinha que ir no fliperama e gastar fichinhas na máquina, né? Então, sempre que me entrevistam relacionado a jogos, falam qual que foi seu console favorito, qual que são os seus jogos. Na verdade, eu não tive isso. Eu jogava nas fichinhas. Então, o problema de você jogar na fichinha é que, se você é ruim, a ficha dura três segundos. Você já morreu, morreu, morreu e pum. Então vai ficar muito caro. Então, eu não peguei o costume, assim, de jogar a tarde inteira, né? Mas, depois disso, eu me formei em engenheiro microeletrônica, né? Que é projeto de componentes. E eu faço projeto de computadores pra crianças. E hoje eu moro em São Carlos, tem uma empresa lá pra desenvolver isso aí. Bom dia. Eu sou Victor Manuel. Sou colecionador desde que me conheço como gente aí. Hoje eu sou professor de uma disciplina de evolução dos games, que me dá um prazer muito grande contar a história dos videogames, nos contar a história de algo que eu participei e acompanhei aí desde o início, né? É realmente muito gostoso, porque você viu isso tudo acontecer. Você participou, lógico, com uma certa defasagem, porque o Brasil é sempre com alguns anos de atraso pra que isso chegasse aqui. Mas você acabou vendo tudo isso acontecer e acompanhou isso ou em casa, jogando, na casa de amigos. E hoje dando aula, contando um pouquinho da história aí dos videogames. Espero que a gente tenha aí momentos bastante agradáveis aqui. Estamos no meio de amigos de bastante tempo, realmente. Gente que conhece bastante aí da história dos games. Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Mauro Berimbau. Dou aula na SPM São Paulo. Eu me formei recentemente no meu mestrado, onde eu pesquisei sobre Advergames, que foi o início da utilização dos jogos eletrônicos como meio de comunicação. Lá na SPM, por conta desses estudos e outros, a gente abriu o Game Lab, um espaço pros alunos desenvolverem esses próprios jogos e começarem a pensar games como mídia. Por conta desse mestrado, eu acabei estudando bastante também a história dos videogames. Eles começam bem pra trás. Os Advergames, eles começam nos finalzinhos dos anos 70, mais precisamente no começo dos anos 80, em 1983. E aí a gente vai contar um pouco pra vocês dessa história também. Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de vocês aqui. Meu nome é Marcos Garré. Eu sou co-editor da revista eletrônica Jogos 80, www.jogos80.com.br E eu estou envolvido com videogames desde criança. Eu ganhei um atalho no Natal de 1983. E já colecionei jogos e... Eu também escrevi dois livros sobre o tema, né? 1933 e 1984. E a minha formação é em humanas e em comunicação social. E eu gosto muito de pesquisar sobre o tema. E espero que hoje a gente tenha aqui um bate-papo bacana. Bom dia a todos. Eu sou o Ricardo Pinheiro. Eu sou professor e sou matemático. Ou seja, pra muitos eu sou tido como louco. Pela formação, mas... Comecei nos videogames também, em 1983, com Atari. Depois, em 86, começou a paixão que segue até hoje, que é o MSX, como vocês podem ver na minha camisa. E hoje em dia eu continuo, sou colecionador. Só que como dizemos do pessoal lá no Rio de Janeiro, eu sou fiel e monogâmico. Então a minha coleção se restringe a essa plataforma. E jogar vem daquela época. Vem desde daquela época do Atari. Esperando a gente poder contar um pouco dessa história que a gente viveu. Que a gente passou por ela. E de certa forma nós participamos dela. Essa é a minha expectativa aqui nesse momento com vocês. Muito bom, gente. Então vamos começar aí a nossa... A nossa... Nosso debate. Sinta-se livre pra quem quiser pegar o microfone e falar. Dando sempre a preferência pra quem não falou. E a minha primeira questão pra vocês é... O que vocês veem hoje de grande diferença entre os jogos antigos e os jogos novos? Claro, não vamos levar em conta a sofisticação técnica que é visível. Mas o que vocês sentem de feeling assim? O que vocês veem hoje que tem uma grande diferença entre a pessoa que jogava antigamente e a pessoa que joga atualmente? Quem gostaria de começar? Pode ser? Vamos lá. São duas perguntas, né? Qual que é a diferença do jogo? Qual a diferença do jogador? Conforme eu fui estudando jogos com ferramentas de comunicação, percebi que antigamente os jogos... Eu não vou falar de questão gráfica, mas eles eram mais limitados em termos de memória, de espaço, do que você poderia fazer. O investimento em cima dos jogos também, de uso, pra fazer o jogo era também bem menor. Se eu não me engano, a equipe aqui pode explicar bem melhor. O Pac-Man do Atari 2600 foi feito por uma pessoa, uma verba extremamente limitada, equipamento extremamente limitado. Quanto que... Qual que era a memória do cartucho do... 4Kbytes. Então, alguém tinha 4Kbytes pra produzir um game, uma pessoa. Hoje, qualquer pessoa que joga videogame chega no final, vê os créditos que não acabam. Os investimentos da época eram menores. Hoje você tem investimentos de milhões e milhões de dólares. Se eu não me engano, o último Halo que saiu teve um investimento de 600 milhões de dólares pro desenvolvimento. Muito, muito diferente do que existia lá na época. Então, a primeira diferença, eu não diria que ela é técnica do ponto de vista do gráfico e tudo mais, da capacidade do videogame. Mas da importância que ele tinha pra sociedade, do tamanho dos investimentos. Isso foi aumentando bastante. Conforme foi aumentando o consumo, foram aumentando os investimentos na área. E do ponto de vista do jogador, o jogador hoje, ele certamente cobra mais dos jogos que ele joga. Ele é muito mais exigente que os jogadores da época. Na época era novo, era limitado e era o que tinha disponível. Hoje, o universo de material de game que você tem, dos independentes, as grandes produções, as diferentes plataformas que a gente tem hoje pra jogar. Todos os aparelhos que vocês estão carregando aí carregam jogos. Então, nós estamos com mais acesso, nós estamos mais exigentes com jogos e é mais difícil de produzir. E por isso é necessário também mais investimento dessa área. Mas acho que a equipe aqui pode falar um pouco mais desse começo dessa história do game no Brasil, especificamente. Até pra contar como é que foi esse percurso. Eu ouvi um artigo de uma pessoa da época de hoje fazendo o review de um jogo pro Atari 2600. E a pessoa chamou a porcaria. Falei, não sei o que esses velhos falam que era um jogo bacana e tudo mais. Nunca vi uma droga dessas, né? E a questão é contexto. Tem que lembrar que quando surgiu esses jogos, a alternativa era você jogar com papel e lápis, jogar jogo da velha, coisa desse tipo, entendeu? Então, no contexto, em termos relativos, o salto entre você jogar joguinhos com seus amigos no papel ou jogar o Space Invaders na televisão, é um salto muito maior do que foi o salto do Playstation 2 pro Playstation 3, por exemplo. Então, foi uma revolução, mudou realmente. E também o contexto de, hoje em dia, além de você ter todos os recursos que ele acabou de falar, você tem TV a cabo com não sei quantos canais, né? Naquela época, você tinha três canais na TV pra assistir e era tudo novela. Quer dizer, se você não gostava de novela, você tava frito, né? Então, em termos relativos, foi um salto muito grande, mas eu diria também que faltou um pouco de contexto em termos absolutos. O jogador, a gente pode dividir em dois grupos. Existe um jogador, digamos assim, sério, que joga o Halo, que joga essas coisas e tudo mais. E existem os jogadores casuais, os jogadores que são a maioria, tá? É que quando você tá naquele ambiente de todos os seus amiguinhos jogam aquele jogo com você, você não percebe que existe um mundão lá fora que o jogo mais avançado que eles jogam é Angry Birds, tá? E se você olhar o Angry Birds e os jogos que tem no Atari 2600, não tem uma diferença muito grande. Então, se você pegar um jogo desse do Atari, algum desses jogos que estão aqui na frente, e der pra uma criança de seis anos, é capaz dela se divertir pra caramba. Agora, se você der pra um adolescente que tá acostumado a jogar Call of Duty, não sei quanto, o cara vai achar uma porcaria também. Então, eu acho que a capacidade de diversão existe, só que depende do seu contexto, depende de quais são as suas alternativas, né? E como ele falou, hoje qualquer jogo é uma grande produção como o de Hollywood, enquanto os jogos inicialmente eram projetos individuais, eram uma pessoa, no máximo duas. Então, outra coisa é que os jogos, surgia um jogo que fazia uma certa popularidade, surgiam, é claro, 200 cópias daquilo lá, né? Um dos jogos que tá aqui no canto é o Fung, o telejogo da Ford Philco. Depois que a Atari lançou o dela, dali a seis meses tinha 300 diferentes no mercado. Quer dizer, então, só que a cada ano, cada ano surgia uma coisa inédita, que era totalmente diferente de tudo que você tinha visto antes. Existia o primeiro jogo de corrida, o primeiro Space Invaders, o primeiro Donkey Kong, assim por diante. Então, indivíduos tinham espaço pra criar algo. Agora, muitas das coisas que foram criadas eram porcaria, 90% de qualquer coisa é porcaria, como o pessoal diz. Então, desapareceram nos anais da história, aí você teria que caçar, descobrir o que era aquele jogo lá que ninguém mais quis saber. Mas, o primeiro de cada coisa foi surgindo, então havia esse espaço. Hoje, eu acho difícil alguém criar um jogo totalmente novo, original. A coisa mais nova que eu vi até agora foi aquele Portal, lá, Portal 2. Deixa eu comentar rapidinho. Realmente, o que o Gesson colocou é muito importante, porque tem que realmente colocar no momento certo aí o game, o desenvolvimento do game. Não era fácil desenvolver game também há 30 anos atrás. Não era nada fácil você construir um bom jogo ou criar um mercado. Não existia locadora, você não conseguia comprar o jogo em prateleira. Eu era do interior de São Paulo, a 500 quilômetros da capital. E, quer dizer, o jogo chegava lá porque alguém viajava pro exterior e trazia o jogo, ou alguém ia pro Paraguai e trazia o jogo. Então, você tinha que se reunir na casa de amigos pra poder jogar, né? E era uma experiência fantástica, quer dizer, de relacionamento, de interação, até mesmo de imersão. E como ele colocou, começa ali a se criar o mercado, a se criar modelos pra que isso tudo aconteça e chegar onde nós chegamos hoje. Desenvolver jogo hoje talvez seja dez vezes mais difícil do que naquela época, porque muita coisa já foi feita, já se errou muito. Hoje é difícil você também, se você não procurar bem, não estudar bem, você vai acabar comprando muito jogo ruim. Mas, realmente, quer dizer, eu tenho filhas pequenas, sete, oito anos, que desde pequeno têm aí o contato com o game e se divertem com jogos da década de 80 até hoje. Elas reconhecem os jogos, se divertem com os jogos da década de 80, porque estão conhecendo aquilo como se tiver também com os videogames mais novos. Mario, posso fazer um comentário rápido só? Essa diferença que tem, você fez a comparação do pessoal que desenvolvia, hoje é muito mais difícil desenvolver um game do que lá atrás. Certamente, os investimentos são maiores, as equipes são maiores e tudo mais. Só que, eu não fui desenvolvedor nos anos 70, mas li muito a respeito das equipes que desenvolviam jogos nos anos 70, nos anos 80. Os problemas que eles falam que eles tinham, o perfil mesmo das equipes, a forma com que eles lidavam uns com os outros. Eu estudei bastante sobre a história da Activision, lá na época do Atari, lá no comecinho dos anos 80. A forma com que a equipe se monta é muito semelhante com a forma que hoje os desenvolvedores independentes trabalham. Uma equipe pequena, com uma ideia na cabeça, com vontade de realizar, procurando investidor, procurando ajuda, nem sempre ganhando o destaque que merece, trabalhando pesado. Então, no início da indústria do videogame, acredito que era semelhante o perfil do pessoal que estava fazendo, com o pessoal que hoje está trabalhando com a indústria independente, suando para tentar produzir o seu jogo, fazer a sua visão que é um bom game. Exatamente isso que eles estão comentando. No início, principalmente na época do Atari, em 2600, no início da febre do Atari, os programadores, eles bolavam a ideia do jogo, eles programavam o jogo, faziam os gráficos, bolavam uma mão de instruções, se bobear, faziam até o cafezinho e ficavam lá. Então, era uma pessoa só, era responsável por sucessos, por exemplo, como o Niver Raid, o Atari, que foi criado pela programadora Karen Walsh, e no começo era assim, né? Ele está falando aqui, a mulher mais feia do mundo, aquela show, eu não digo mais feia, ela é mais nerd, com certeza foi, né? Em relação à diferença de imersão entre os consoles atuais e os antigos, os antigos, o que acontecia? Devido às limitações do hardware e dos jogos, a dificuldade ia aumentando, ia aparecendo mais objetos na tela, ia ficando mais rápido, então, esses jogos não tinham praticamente história, né? Não tinha enredo. E enredos começaram a acontecer com os jogos para os primeiros microcomputadores, como Karateka, o Apple II, por exemplo, que tinha enredo, né? E a diferença é essa, hoje nos consoles modernos, a imersão é praticamente total, né? Você cria personagens, você interage com pessoas do outro lado do mundo, né? E quando eu me, na época do Atari e do Odyssey, se fazia muito mais simples, né? Eu acho que muitas vezes a limitação de hardware promovido fez com que a criatividade do desenvolvedor fosse colocada à prova e ele comecesse a desenvolver e melhorar e mudar até o seu próprio foco. Eu gosto muito do exemplo do Hidel Kojima com o Metal Gear, não o Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4, ou sei lá qual que vai parar, mas o Metal Gear 1. A intenção dele, em um contexto de anos 80, era fazer um jogo no estilo Rambo, que era o que estava em moda dos filmes de ação da época. Só por uma limitação de hardware do MSX, do MSX2, ele mudou e mudou o estilo de jogo. E lançou um estilo que foi completamente revolucionário, inédito, na época, que era o estilo que nós conhecemos, da invasão, tudo. Então, a limitação de hardware, muitas vezes, promoveu a criatividade do desenvolvedor e promoveu fazer com que eles trabalhassem de uma forma diferente, usassem diferente. É um espanto ver, que, por exemplo, o Metal Gear 2 da MSX2 teve nove pessoas que trabalham no desenvolvimento, nove ou dez. Hoje em dia, trabalhamos com equipes de 200 pessoas, um investimento de centenas de milhões de dólares. Mas a criatividade, eu acho que era fundamental aproveitar a situação do hardware, da dificuldade que você tinha em trabalhar com aquele hardware. Em sua homenagem, eu coloquei essa tela aí. Nós somos fãs, não é? Muito bem. Então, vamos lá. É interessante a visão de cada um. E eu vou fazer uma pergunta específica para cada um agora, que é mais ou menos da área de vocês, tá? Eu vou começar com o Garrett. Garrett, o que levou você a escrever um livro sobre Atari? Por exemplo, eu vejo muitos livros de história e tal. Assim, você vê, estamos em 2013, praticamente. E nunca teve um livro falando de história de games do Brasil. O que levou você a fazer esse livro? Bom, o que me levou a fazer os livros é a minha dificuldade justamente em encontrar informação. Eu queria saber, as coisas não achava, não tinha fonte assim que eu conseguia ver fácil o que eu pudesse ter. Então, eu tive a ideia de, aproveitando que o acervo do jornal Folha de São Paulo, o acervo digital ficou aberto, então eu consegui acesso a reportagens da época e aí foi a questão de pesquisar, né? Eu li todas as edições da Folha Informática de 83, todas de 84, a revista Veja Digital também li, peguei revistas da época, de papel mesmo, como a Micro Vídeo, o Video News, a própria Video Magia. Então, eu falei, bom, não tem assim uma fonte fácil de informação, vou eu, o que quero fazer, eu adoro escrever, não é de hoje que eu já editei fanzine sobre, por exemplo, o desenho da Patrulha Estelar, né? O tio Senkã e Yamato, então eu gosto de escrever, porque eu sinto mais facilidade de fazer, né? Peraí. Marcos, a gente estava discutindo daquelas, das diferenças do passado, você fez até os cálculos da diferença de quanto custava um Atari na época por dinheiro de hoje, né? É, eu tenho tudo isso aqui, né? Se vocês quiserem que eu fale, eu tenho... Sim, sim, sim. Se quiser falar algumas oportunidades que você vê no livro, essa é a hora. Tá, tem algumas curiosidades aqui, por exemplo, o telejogo, esse cara aqui, ele foi lançado em 1977 pela Philco Ford. Então, era um departamento da Ford que fazia rádios pra carro, né, Gessel? E eles lançaram esse aparelho aqui no Brasil em 1977. Ele vinha com três jogos, né? Tinha o paredão em tênis e futebol. Era branco e preto. E... Era tudo quadradinho, né? Não tinha sem gráfico. E ele custava, né? No lançamento, 1.590 cruzeiros. Isso seria equivalente hoje a 1.150 reais. Esse aparelhinho aqui, ó. Veja que é o preço de um console atual, né? Nessa faixa, mais ou menos. Do Xbox, é isso. Do Xbox, né? Por exemplo, o Atari, que foi lançado pro dia da criança, né? Em 1983, o Atari 2600, da Polyvox, ele foi lançado por 190 mil cruzeiros. Então, o que daria hoje aproximadamente 1.800 reais. Então, vocês vejam que, às vezes, o pessoal tinha a impressão que essas coisas eram mais, talvez, mais baratas ou mais caras na época, é mais ou menos semelhante, né? Então, voltando ao assunto do livro, dos livros, né? Foi isso. Eu adorei pesquisar e fazer uma pesquisa de imagens também, que foi uma coisa um pouco complicada. Você não pode usar imagens simplesmente pegadas de um jornal e de uma revista e colocar. Então, tem que ter todo esse cuidado de pesquisa. Eu fui muito auxiliado pelo Gessel, que está ali. se não fosse ele, talvez os livros não tivessem o cuidado com o que eu fiz, ele corrigiu, sugeriu melhorias. Então, foi isso. Para não me alongar mais, foi a vontade de fazer algo que fosse de fácil acesso para as gerações mais novas e para a gente ter esse registro, já que os próprios jornalistas dizem que o Brasil é um país sem memória, né? Então, tentar, de repente, preservar essa memória. Muito bom, muito bom. agora a minha pergunta vai para o Ricardo. Ricardo, você é professor e você tem um grupo de MSX. Quer dizer, não é seu, mas eu diria que o grupo é de todos. O que você vê a maior dificuldade de hoje num grupo de coisas antigas e colecionáveis? Por exemplo, a gente percebe um pouco que esse grupo não se renova, ele sempre mantém as mesmas pessoas. É praticamente um clube fechado. fechado. Você acha que tem a tendência a terminar esse grupo com o passar do tempo? Bem, assim, alguns anos atrás teve gente que preveu a morte da comunidade de MSX para cinco anos. E isso já passou em sete e a comunidade tem mantido de ser ativo de ser ativo. E tem entrado um... Acho que eu posso falar como administrador da lista de discussão que existe há, acho que, 16 ou 17 anos. Eu terei que fazer as contas agora. Não, minto, 18 anos. Tem sido uma... A nossa lista de discussão, assim como outras, tem sido mantido ativa com quase 500 pessoas, quase 500 e-mails cadastrados. É uma dificuldade da renovação? Sim, porque você tem... Os jovens atualmente não tem muito... São poucos que têm o interesse porque muitos olham apenas para os games e para a arquitetura apenas como aquelas máquinas velhas que deveriam estar na lixeira. E não é isso. Há toda uma história, um contexto, uma cultura extremamente rica. Isso foi, inclusive, uma das coisas que motivou a gente, que eu acabei não falando na apresentação, há três anos atrás começar o Retrocomputaria, que é um podcast de Retrocomputação, que a gente está fazendo três anos agora. Eu coloquei alguns cartões em alguns bancos, inclusive algumas cadeiras. Peço desculpas de não ter para todos. Justamente para trazer um pouco dessa informação, trazer para novas gerações também, para ver se a gente consegue trazer mais gente. No grupo do Rio de Janeiro, onde eu moro, o grupo de MSX, há uma certa renovação. Periodicamente aparece pessoas novas, mas é um grupo pequeno. Os nossos encontros se resumem em uma faixa de 30 pessoas, 25, 30 pessoas, que frequentam os encontros que a gente faz aproximadamente 3 a 4 por ano. Mas, o que fazer para trazer mais pessoas? Talvez mais divulgação, inserção disso de uma forma que as pessoas percebam como um meio de cultura, como um meio de não só um hobby, mas também como algo que para muitos entra como saudosismo. E a última coisa que a gente fala no Retrocomputaria é sobre nostalgia e saudosismo. Porque se desenvolve, tem novidade, muita coisa é feita hoje em dia, você vai encontrar muito hardware, muitos jogos novos sendo feitos, mas é uma luta constante. Eu estou com o grupo MSX Rio, a gente tem por exemplo, uns 15 anos, e sempre é a nossa luta constante para conseguir, fazer e renovar. Eu estou tentando buscar uma fórmula mágica, ainda não encontrei, se eu encontrar eu conto para vocês, mas eu tenho a expectativa e a fé e o otimismo de que vai aumentar. E o podcast é uma das maneiras, eventos são maneiras, divulgação, falar numa campus party, comentar, vir com a camisa, a gente passou pela experiência ontem, um dos amigos que veio comigo do Rio, precisava me resumir na questão da organização e a pessoa parou, olhou, eu tive esse computador. eu tive, a gente na hora entregou um cartão, falou, legal, acho que eu vou ouvir o podcast de vocês. Isso acaba estimulando pessoas, é um crescimento quase que orgânico, muito pequeno, mas, a nossa expectativa é que ele seja constante, mas é assim, uma grande dificuldade que a gente passa. Ótimo, a minha pergunta agora vai para o Gessel. Gessel, tem uma coisa interessante aqui que está na sua bio, em contato com os videogames desde muito cedo, seu projeto de Feira de Ciências do Colegial de 1979, foi um videogame programável, com um chipset da Sagnectics, fala um pouquinho desse projeto para a gente. Então, como falaram, o videogame chegou para valer no Brasil em 1983, mas, já, já existia um certo contato, assim, de poucas pessoas com videogames importados, desde os anos 70. O Atari, que chegou em 83, foi lançado em 1977, nos Estados Unidos. Então, tinha o Odyssey, que tem alguns cartuchos dele aí, que chegou no Brasil também em 83, ele também já, já existia no exterior, mas, de modo geral, as pessoas não tinham contato com videogame, fora esse, esse da, tele, jogo aí, esse não é programável, esse tem um circuito eletrônico que gera lá, as bolinhas, não sei quanto, e não dá para fazer outro jogo, o jogo vai ser sempre esse, né? Então, um colega meu, ao ouvir falar que existia um negócio chamado microprocessador, me perguntou, não seria possível fazer um, colocar um microprocessador dentro desse jogo, e daí você poderia mudar o jogo de um para o outro? eu falei, não, isso já existe no exterior, a Cignetics lançou um chipset aqui, que eu vi numa revista de radiomador, inclusive, ela vai vender esse chip aqui no Brasil, se alguém quiser fazer um videogame, então, é possível sim, daí ele voltou dali a cinco minutos, falou, olha, o professor adorou, falei, adorou o quê? adorou a nossa ideia de fazer um videogame programável para a feira de ciências do colégio, falei, eu falei que era possível, não falei que era possível a gente fazer, né? Então, daí eu sentei para projetar esse videogame, eu peguei os manuais dos chips da Cignetics, só que daí o pessoal da Cignetics, de uma filial chamada IBRAP, eles me arranjaram um esquema onde eles tinham adaptado aquele chipset que era para o sistema de televisão americano, o NTSC, tinham adaptado para o sistema brasileiro, Então, tinha os chips e mais um monte de chips para mudar o sistema de cor. Então, eu falei, então, nós não vamos usar o meu projeto, vamos usar esse projeto aqui que está garantido, né? O problema é que daí você tinha, como é programável, você tinha que colocar o cartucho, né? E eu não conseguia achar ninguém no Brasil que podia programar para mim o chip que chama EEPROM, um chip reprogramável. Então, eu tenho que parar o projeto e construir o meu programador de EEPROM, né? Daí, na última hora, quando faltava duas semanas para a feira de ciências, o pessoal da Cignetics me arranjou duas ROMs. Uma era de jogos no estilo do telejogo, que era com raquete e tudo mais, só que em vez de ter três jogos ele tinha 23 variações diferentes e um que era com tanques, batalha naval, tudo mais. O batalha naval você tinha que construir um joystick, nós estávamos construindo tudo, né? E o joystick era meio chatinho de construir. O que ele chamava de sports, cartucho de sports, daí era com um paddle, era potenciômetro, então nós só tivemos que ligar e jogava quatro por vez. Os joysticks eram dois, os paddles eram quatro, então daí nós resolvemos usar esse jogo. Daí, no dia, infelizmente, tivemos que demonstrar numa televisão preta e branca, então todo o trabalho que teve para adaptar para o sistema foi desperdiçado, né? E eu fiquei os três dias de feira de ciências cuidando de molecada lá, que nunca tinha visto o jogo na vida. A fila dava volta no quarteirão, assim, daí, por isso que eu tinha escolhido esse jogo que era de quatro em quatro para a fila andar um pouco mais rápido, né? Só que como estava tudo mal feito, eram tudo umas plaquinhas soldadas, assim, a molecada descobria que quando você fazia um gesto muito forte, a sua raquete mexia, a raquete do inimigo andava um pouquinho também, daí ele fazia o inimigo errado, aí, tio, não vale, ele está roubando, tem que jogar de novo, tudo mais, então, apesar dessa experiência aí de três dias maratona de lidar com criança, mesmo assim, eu continuo na área até hoje. Muito bom, parabéns. Professor Vitor, essa sua agora, tá? O que me chamou a atenção aqui é você é um dos lideradores do curso de Superiores de Jogos Digitais da PUC, né? E olha só, onde atualmente eleciona disciplina de evolução dos games, tem isso? Exato. Pegando como gancho também a primeira pergunta, né? Hoje é muito mais fácil vocês jogarem ou serem a comunidade de jogadores, né? Muito melhor aceita hoje do que era na nossa época. A gente era meio que proibido de jogar, tinha uma certa transgressão aí de você ter que ir a uma fliperama, tua mãe brigava porque ia estragar a televisão, esse tipo de coisa. O mercado de games e a academia, as instituições de ensino também passaram por isso, né? Aceitar, existir um curso universitário, desenvolvimento de jogos, design de jogos, realmente foi muito difícil de acontecer no Brasil. A PUC São Paulo é uma das pioneiras aí de ter pesquisa séria com games, de ter também um curso de graduação aí em jogos digitais. E eu dou aula realmente numa disciplina que é chamada evolução dos games do primeiro ano, onde chega lá ao pessoal que, na verdade, só ouviu falar aí da maioria desses jogos, né? É um pessoal aí no primeiro ano, 17, 18 anos, né? Bem mais jovem. O pessoal lembra do Pac-Man, mas chama o Pac-Man de come-come. O Pac-Man é um jogo, o come-come é outro, né? Quer dizer, no Brasil, o Pac-Man é conhecido como come-come, mas o come-come é outro jogo da concorrente do Odissei que está aqui um cartucho. Então, é um desafio grande, porque, na verdade, é mostrar um pouquinho do que já existiu, do que já foi feito, mostrar das dificuldades da época, né? Tem exemplos clássicos aí, como o chapéu do Mário. Por que o Mário tem chapéu? Todo mundo sabe disso. Quer dizer, eram dificuldades da época de se programar lá o cabelo ou o movimento no cabelo, coloca-se, então, o chapéu resolve o problema. Então, são problemas que realmente existiam no desenvolvimento da época, mantendo sempre a questão tempo, né? Quer dizer, naquele momento, naquele processador, com aquelas ferramentas de desenvolvimento, então, essas dificuldades iam sendo superadas, como hoje, no desenvolvimento sério de games. Então, é um desafio grande, é uma disciplina bastante gostosa, a gente conta bastante coisa, a gente mostra bastante coisa, se diverte, o pessoal tem a experiência de também trazer e mostrar, todo mundo aqui é colecionador, a gente acaba ganhando bastante coisa na aula também, mas é uma experiência bem legal. Muito bom, Vitor. Agora, Mauro, essa é para você, todo mundo fala da pirataria no PC, mas a pirataria começou no MSX, há muito tempo atrás, né? Porque, até teve o Ademir Carchano, que fez as rons e tal. Claro, o grande vilão dessa história toda, até pela pirataria, que proliferou muito a pirataria, foi o preço. Então, assim, como disseram aqui, só quem tinha alguém que morava lá fora que conseguia trazer o jogo para cá e era uma fortuna. Como você vê esse parâmetro entre a pirataria nos anos de 1985 com o MSX, com a pirataria relacionada hoje, você acha que o vilão ainda é o mesmo ou você acha que nós temos outras barreiras? Quem pode responder bem essa pergunta é você, né, Moacir? Eu só luto, as estrelas são vocês aqui. Eu sou cor do juvante. Mas, assim, recentemente eu estava lendo, fazendo pesquisa a respeito do assunto e eu li um relatório da FGV que falava sobre o mercado brasileiro de videogames. Quais são essas características? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos? Por que tem investimento? Onde não tem investimento? Como é que as coisas acontecem? E etc. Nesse relatório da FGV, não vou me lembrar de cabeça o nome do autor daquela parte do artigo em específico, mas ele falava a respeito de pirataria com a seguinte expressão. Pirataria acontece quando é conveniente. o que significa conveniência? Vale mais a pena eu destravar meu videogame, correr, perder a garantia, correr o risco do aparelho quebrar, comprar CD que não tem qualidade, que é feio. Eu gostaria de ter original, nós gostaríamos de ter original, mas, puxa, é inconveniente pagar o preço que tem hoje. a pirataria geralmente eu vejo essas lutas tanto na indústria dos games, mas também na indústria fonográfica, isso é comum, essa luta contra a pirataria. Como é que você luta contra a conveniência de se piratear? Vai das estratégias de você diminuir preço, de você fazer mais acessível, de você trazer mais vantagem para o consumidor, etc. No Brasil, se pirateia por uma questão de preço. Videogame sempre foi elitizado nesse país. Game foi sempre uma coisa de elite. É diferente quem de vocês já foi para os Estados Unidos, já viveu lá, ou para o Japão, então, não é de elite, é popular, as pessoas jogam, é da cultura deles, eles estão acostumados. Você falar, você fazer uma referência na televisão sobre Call of Duty nos Estados Unidos, todo mundo vai saber do que é. É como novela no Brasil, ninguém assiste, mas todo mundo sabe mais ou menos o que está acontecendo. A gente acaba sabendo dessas coisas, porque está na nossa cultura. Lá atrás, tanto lá no passado quanto hoje, pirataria está fundamentada em conveniência. Apenas que, e aí eu acho que tem outras pessoas aqui mais qualificadas para falar isso, pirataria era algo meio esquisito de você comentar atrás por causa de, no Brasil, por conta de políticas nacionais, algo chamado de reserva de mercado, que permitia que certos produtos fossem, entre aspas, copiados, mais ou menos o que a China faz hoje, de pegar, copiar, colocar uma marca meio parecida, tudo bem. Isso acontecia no Brasil. Isso era pirata ou não era? Em teoria, não. Até onde eu sei, eles vão discutir melhor isso. Do ponto de vista legal, podia, você podia pegar um jogo, todo mundo com certeza já ouviu falar ou jogou certamente Banco Imobiliário, certo? Banco Imobiliário surgiu mais ou menos na mesma época do Brasil, jogo de tabuleiro, vindo de uma outra proposta da Hasbro chamada Monopoly. Monopoly jogou antigo da Hasbro lá nos Estados Unidos, a estrela foi para fora, viu, copiou, mudando alguns pequenos elementos e trouxe para o país, tudo bem. Lá atrás, todo mundo também já jogou Gênios, né? Qual que é o nome do... Simon, obrigado. Simon é o nome original do brinquedo nos Estados Unidos e a estrela copiou com o nome de Gênios. E, uma curiosidade, quem desenvolveu o brinquedo foi nada mais nada menos que o Ralph Baier, o cara que inventou a ideia do videogame com o primeiro Odyssey, né? Então, a estrela soube de quem copiar, pelo menos, né? Então, isso na época era possível e isso põe em questão o que a gente na época chamava de pirataria ou não. Até gostaria que vocês comentassem mais a respeito dessa questão da reserva de mercado, porque é um aspecto que na época, nos anos 80, era bastante importante para o desenvolvimento, a proposta era interessante para o desenvolvimento da indústria nacional, né? É, infelizmente, por causa do nosso tempo, agora a gente já vai abrir para a pergunta, tá? Aí, qualquer coisa, se quiser continuar, a gente continua aqui. Gente, está aberto para perguntas, quem quer fazer a pergunta, só levanta a mão, já tem um ali. bom dia, meu nome é Anderson, antes de mais nada, muito obrigado por esse momento de nostalgia, isso é muito importante, eu estou com meus cinco cartuchos de Atari ali dentro, o Missing Command está com o autógrafo do Nolan, tá? Eu consegui. Bom, uma coisa que eu fico muito preocupado no que se refere ao assunto de pirataria hoje e que a gente sabe também que realmente já remonta dessa época e de um pouco mais, é que eu tenho uma visão de que a pirataria aqui no Brasil ela é conveniente, ela é preço, mas ela é cultural. Então, ela não é só conveniência, ela é cultural. Faz parte da nossa veia de brasileiro o jeitinho, faz parte da nossa veia o eu quero dar o meu jeito de ter essa coisa ou de fazer essa coisa. Então, mesmo que em alguns locais do mundo seja um pouco mais fácil conviver com o problema de pirataria, aqui no Brasil a lei de Gerson vai atrapalhar muito mais esse combate à pirataria. Eu queria só abrir essa, jogar um pouco de álcool nessa fogueira aí e queria que os senhores conversassem sobre isso. Curioso que eu estava comentando agora aqui com o Garrett, exatamente isso. Eu, como educador, eu passo muito por isso. Então, trabalhando numa escola técnica no Rio de Janeiro, trabalhando com alunos num curso técnico de informática e muitos estão trabalhando lá e o foco do curso é programação, desenvolvimento, eu tenho que falar sobre desenvolvimento e falo em assuntos sobre pirataria e é amplamente comum eu ser taxado por meus alunos de ultrapassado, velho, ah, porque, por que eu não vou copiar? aí eu falo, poxa, às vezes você vai comprar, que seja comprar um jogo na Google Play Store para o celular que custa um real, dois reais, eu falo, você gasta muito mais do que isso tomando lanche aqui na escola, mas eu vou comprar, mas eu estou economizando, eu estou me dando bem. é triste para mim como educador nadando contra a maré porque vem da cultura deles, dos seus lares que foram passados pelos seus pais ou talvez os avós e com ele se torna cultural e eu nadando contra a maré sendo o bicho do mato, o esquisito por querer fazer o certo e sugerir que faça o certo e sempre que eu posso eu enfatizo e falo na necessidade e falo e principalmente o foco é basicamente aquele, você gostaria de perder estando no lugar dele? Você gostaria de estar no lugar dele? Ah não, professor, eu estou aqui no curso, mas não vou nem seguir nessa área, eu não vou seguir na área como eu já ouvi, eu copio mesmo, estou nem aí. Do ponto de vista histórico é importante lembrar que a lei que dá direitos autorais protege programas por direitos autorais dia de outubro de 1987. Então, antes disso, era perfeitamente legal você copiar um programa. Aliás, se você tentasse comprar numa loja em Miami e trazer, você podia até ser preso por contrabando. Era proibido importar o software, mas você copiar era perfeitamente legal. Passou a ser ilegal a partir de 1988. Então, existe toda essa cultura anterior. e realmente é uma questão de cultura. Por exemplo, estou falando de professores, para cada professor como você que está tentando esclarecer o pessoal, tem o professor que exige que o aluno traga uma cópia pirata do AutoCAD para o seu curso. Fala, mas tem outro software de CAD, tem um de graça? Tem esse? Não, não, você tem que usar o AutoCAD. No meu curso tem que usar o AutoCAD. O AutoCAD custa 12 mil reais. pede para o seu amigo e tudo mais. Cópia de livro, xerox de livro, quer dizer, não é só software também. Então, realmente é uma questão cultural e vira um vício e daí as próprias empresas exploram isso. A Microsoft contava com a pirataria para divulgar o mercado, porque se você ia comprar o Windows NT, eles queriam comprar de você quatro vezes o que custava nos Estados Unidos e não tinha imposto de importação que justificasse. Quer dizer, eles estavam contando de que isso aí dois caras no Brasil inteiro vão comprar, o resto tudo vai copiar, mas daí quando eles quiserem renovar, nós vamos colocar umas proteções para os caras não poderem piratear no Windows XP e daí eles vão se estrepar. Então, é uma estratégia. Então, as próprias empresas, a própria AutoCAD, ela não é, quer dizer, ela combate de modo seletivo a pirataria porque tem suas vantagens para ela, né? Bom dia, eu sou da época do Nintendinho, então, jogava bem quando era pequeno. Eu tenho primos hoje de oito, nove anos que já estão da época de Play 2, Xbox e eles se irritam porque não conseguem passar os jogos, porque eles são jogos para mais pessoas com mais capacidade, com mais pensamento. E eu queria saber de vocês o que os jogos antigamente tem que não tem hoje nos jogos de hoje quesito, não quesito de gráfico, quesito de jogabilidade mesmo e acessibilidade para as pessoas mais novas e não para as mais velhas. O jogo antigo, ele, bom, quem viveu aqui a época firmemente sabe que jogos novos não eram tão frequentes, jogos novos e bons ainda, não eram tão frequentes como é hoje. Hoje você tem um volume de produção muito grande. Qual que é a intenção da indústria? Fazer com que você escolha um jogo, compre, termine, esgote ele ao máximo com achievements, etc. E que depois você parta para outro, que você não fique muito tempo no mesmo game. Não é interessante, eu quero que você compre mais. De preferência, eu quero que você jogue com o Ryu, termine com ele, joga com todos os personagens, baixa o personagem a mais, pagando, né? Então, a intenção da indústria é que você esteja sempre ativo comercialmente para ela. Que na época, por que os jogos eram tão mais difíceis? Por que o arcade era tão mais difícil? Tem uma diferença. Arcade tendia a ser, na época, tendia a ser mais difícil porque ele tinha que trazer lucro para quem era o dono do arcade. Conforme você vai perdendo, você vai colocando fichinha. Quem não jogou Tartaruga Ninja e gastou 50 mil fichas naquele raio daquela máquina, Simpsons, vai comendo, vai comendo ficha. Ele tinha que trazer lucro para esse tipo de pessoa. E no console, no caseiro, ter um jogo difícil era uma forma de você trazer desafio para o jogador. É claro que, você já assistiu o Angry Video Game Nerd, a VGN, já viu alguma produção dele? Quem já viu, ele tira sarro dos jogos de Nintendinho, especificamente, da época, que eles eram difíceis, não porque o jogo tinha a intenção de ser difícil, porque ele foi muito mal programado. Na época, com investimento menor, não tinha tempo para fazer pré-teste, não tinha gente para fazer pré-teste, você tinha que pagar alguém para jogar, testar o seu jogo, e refazer, e repensar, e tudo mais. E na época, não tinha isso. Diferente da equipe que desenvolveu, como eu falei, o Halo 4, que teve um pré-teste de 7 mil pessoas com equipes, avaliando onde os jogadores estavam morrendo, e vendo dentro do mapa qual era a melhor maneira de equilibrar. Isso não tinha na época. Então, as dificuldades do passado vinham de uma realidade, onde você tinha uma produção menor de jogos eletrônicos caseiros, você tinha menos jogos, eles tinham que durar mais. algumas vezes eles eram mal feitos, por questão de dinheiro ou de tempo, os arcades eram mais difíceis, porque eles tinham que trazer lucro para o pessoal, para o dono do arcade, para quem estava com a máquina, e diferente dos jogos de hoje, que tem a lógica de você consumir muito, comprar muito, então, joga bastante, termina rápido. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou, a gente tem que respeitar o próximo palestrante, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem, eu fiz uma palestra no parque principal com o Thiago Leifer para 500 pessoas, mas não foi tão prazerosa que nem essa aqui. Eu gostaria de uma salva de palmas para os nossos amigos, excelente debate, eu acho que a gente colocou aí a história dos games e muita coisa, eu gostaria de ter mais tempo ainda com vocês, mas a gente tem que respeitar. se for bem rápido, Gessel. Eu só gostaria de comentar, esse aqui é o Nintendo de 8 bits, que nasceu como Famicom em 1973 no Japão, é ainda super vendido no mundo inteiro. Tem um projeto do MIT conhecido como computador de 12 dólares, ele foi adaptado como... Então, o pessoal está tentando no MIT criar um curso para quem quer aprender a programar o Nintendo de 8 bits para divulgar na China, na Índia e tudo mais. Então, não é um conhecimento inútil, tá? Maravilha. O Garrete vai falar o site dos livros dele, eu acho importante também. Bom, pessoal, mais uma vez agradecendo a presença de todos, né? Eu queria divulgar, quem quiser dar uma espiadinha a respeito dos meus livros, o site é www.memoriadovideogame.com.br Lá tem degustação, quem quiser ler algumas páginas, tem entrevistas, tem material. E repetindo novamente o site da revista que eu edito com o amigo Eduardo Lucas, com a ajuda dos amigos também, Jogos 80, é www.jogos8080.com.br É isso. Muito obrigado. O Ricardo vai falar aqui também. Só que eu fico faltando falar no início. Quem tiver curiosidade de ouvir o podcast no qual eu edito, participo, www.retrocomputaria.com.br E lembre-se, velho é o seu PC. Obrigado. 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 Obrigado.